Voltando com o nosso espaço feminino, hoje com Alex Gonzaga, pastora Gisela Xavier, pastor Ronaldo Lucena, com a nossa conversa sobre ideias para diminuir o ritmo e curtir a família. Agora, pastor Ronaldo, é muito interessante que hoje a gente vive um volume de atividade muito grande e as atividades, elas são cada vez mais intensas, com cada vez mais exigências e muitas vezes nós nos sentimos culpados, porque o ritmo das atividades gera quase que um ciclo vicioso de um comportamento de fazer, 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 fazer e chega uma hora que a gente para e diz assim, eu não estou fazendo nada, eu estou errada. Esse ativismo todo está ocupando um pouco alguma coisa da vida das pessoas e que as pessoas dentro da igreja, elas estão começando a ficar meio confusas, achando que precisam fazer mais, 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 mais e mais e mais e ao invés de ser, elas querem fazer e são um pouco esquecendo esse lugar de, do ouvir da palavra, do sentar quieto, do se alimentar, do se fortalecer. Sabe aquela história do amolar o machado, né? Pois é, né? Jesus tinha, tinha, Jesus tinha muitos amigos, né? E uma, um dos amigos dele ficava na cidade de Betânia, numa família de três irmãos, né? Lázaro, Marta e Maria. Aí Jesus chega um dia lá e Maria se assenta logo aos pés, largou lá a vassoura, vamos imaginar assim, né? E sentou-se aos pés de Cristo. Inclusive, não era muito comum a mulher sentar daquela forma, ela demonstrou até ser uma, sentar numa posição de discípula, né? Para aprender ali com Jesus, que normalmente os homens é que tinham aquela posição de estar junto do mestre, né? Mas Maria estava lá e Marta começou a reclamar, né? Com Jesus, dizendo que Maria não estava ajudando ela na correria lá da casa, naquele momento ali, para poder estar cuidando de toda aquela recepção. E Jesus, ele, então, chama a atenção de Marta naquele momento, né? Dizendo, Marta, você está muito ansiosa, Marta. Você está sobrecarregada, né? E nesse momento aqui, Maria escolheu a melhor parte, né? Então, quer dizer, Jesus não estava repreendendo porque, como se Marta estivesse pecando, né? Por estar se preocupando com aquela recepção naquele momento. Mas aquele instante ali, era o momento deles aproveitarem, né? A presença de Jesus ali. Jesus está passando ali no meio deles. Inclusive, isso fez muita diferença quando um episódio lá à frente veio o falecimento de Lázaro, né? E a gente vê uma pequena variação ali no comportamento, na atitude de Maria, mais serena e de Marta, assim, que demonstra até mais um desespero, né? Lá em João capítulo 11. Quer dizer, aquele momento em que Maria soube, né? Dizer um basta para toda essa demanda do mundo, né? Porque a gente tem que entender que cada dia o mundo está mais globalizado. Então, você tem milhões de coisas. Se há 20 anos atrás, você só tinha cursos de inglês, ah, eu quero aprender inglês, né? Hoje, você tem cursos de tudo quanto é língua. Você vai ficar maluco. Não, eu tenho que falar árabe. Não, não, eu tenho que falar japonês também. Eu tenho que falar mandarim, não, eu tenho que falar não sei o que mais lá, né? Já pensou? Essa cobrança que há, né? Eu vi uma, batendo um papo comigo meu, na época de faculdade, e ele falou assim, rapaz, eu sou, meu pai, um grande empresário, na época ele tinha três filhos homens. E, dentro, o pai dele faleceu nessa época de faculdade, ele ficou muito saudosista. Então, de vez em quando, no intervalo, a gente tomava um café, ele sempre falava do pai dele. E, me enaltecia o pai e tal, tal, tal. Ele falou assim, só sinto uma coisa que eu senti muita falta do meu pai. O que que foi? Ronaldo, o nome dele. Ronaldo, o que que é, Ronaldo? Seu pai preparou vocês, deixou a empresa, deixou uma herança, né? Um legado e tal, tal, tal. Eu disse, pô, meu pai esqueceu de ser pai. Olha! Aí pegou, né? Preparou três filhos empresários, são bem sucedidos até hoje, mas esqueceu de preparar para serem filhos de família. Verdade. Realizou, realizou. Entendeu? É o querer, é o querer. É o querer, é o querer. Conseguiu ser ali, né? Exatamente. Eu digo assim, hoje a gente vive, a gente estava falando antes de ir para o ar, um caos urbano, né? A sociedade, ela te imprime um ritmo quase que alucinante. Sim. E se você não tiver cuidado para respirar e ver que a gente tem que dividir, né? Dividir com outras coisas, família, com amigos, porque não também os amigos. Claro, claro. Às vezes a gente... Enriquece. Exatamente. Os nossos amigos, a gente vai ganhar por um ponto, mas vai perder por outro ponto. E talvez esse outro ponto aqui, ele é muito mais imprescindível para a nossa vida do dia a dia do que o ponto econômico, da posição que você possa ocupar na sociedade, né? E aquilo que você falou, de repente, quando eu vou para a igreja, colocando a gente no sentido da igreja, eu tenho muito isso, né? Quando eu chego na igreja, normalmente as pessoas me convidam para o louvor. É quase que natural, né? Ou seja, com uma palavra. Poxa, eu tenho que ir com uma psicóloga, com uma palavra. E às vezes eu falo assim, gente, posso ficar no meu cantinho aqui e receber um pouquinho? É tão bom, né? Recarregar a bateria um pouquinho? Porque isso é importante. E isso, os nossos filhos cobram da gente. Às vezes, nem uma cobrança direta, mas eles querem às vezes falar, né? Eu falo, puxa vida, né? É porque a gente tem que aprender a amar o filho, como ele é. Mesmo tendo atingido aquilo que você espera, mas eu tenho aquela cobrança. Você foi no inglês hoje, como é que foi? E não sei o quê. E anota, não sei o quê. Isso é muito chato. Essa lembrança que a gente está me remetendo aqui é uma lembrança muito interessante, porque eu coloquei aqui para o pastor Ronaldo, para todos nós, né? Sobre aquela história do machado, a conta que havia uma competição na floresta e que os lenhadores todos foram convocados da cidade e todos tinham que cortar o maior número de árvores possíveis para ganhar a competição. E aí os lenhadores começaram a cortar as árvores, cortar as árvores, árvores que podiam ser e eram aptas para aquele movimento, para aquele corte. E aí os lenhadores mais jovens, naquele afã, né? De cortar e cortar e cortar as árvores. E um deles reparava que havia um lenhador mais experiente, mais antigo, que parava de vez em quando, ia lá, molava o seu cajado, o seu machado, né? Perdão. Seu machado lá, molava e voltava a cortar. No final foram contar as árvores e quem tinha, quem teve sucesso no corte foi exatamente o lenhador mais antigo. que parava e amolava as árvores, e amolava o machado. Ou seja, às vezes a gente está nessa vida de, né? Tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer. No final das contas, a gente pode parar e na história da vida pensar assim, puxa, devia ter abraçado mais, né? Perde o foco. Devia ter beijado mais, devia ter sorrido mais, devia ter levado a vida mais leve. É sensacional. E na igreja não acontece a mesma coisa, pastor? Você entra nesse ativismo, que eu chamo você para isso, e você esquece o foco. É de domingo a domingo. Se der confiança. Eu vim aqui para quê? Para adorar o Senhor. Domingo a domingo. Você perde. E na família você perde o foco. Eu não sei mais o que é ser mãe. Esqueci o que é ser mãe, o que é ser pai, porque fica só naquele movimento, né? O cara foi um grande, né? Só faltou ser pai para os filhos. Deixou um grande legado. Poxa vida. Forte, né? Me interessava tanto a empresa, aquilo que você falou, né? Preciso de um segundo emprego, né? Precisa ter dez empresas, de repente o meu pai me deixava cinco, por exemplo. Estava bom, mas fosse mais pai, né? Porque dez e me faltou isso aí, né? O Max Lucado, né? O autor, aquele livro dele é Aliviando a Bagagem, é baseado em Salmo 23. Aí justamente a inspiração veio quando ele visitou um museu, acho que foi em Londres, se eu não me engano. E só que ele perdeu a... Ele não conseguiu usufruir lá das obras, das artes. A família dele toda está lá, os filhos lá correndo lá, a mulher. Vem ver isso, vem ver isso. Ele sentou assim no banco e disse, vai, vão vocês, eu não aguento mais. Mas ele falou que é porque justamente, praticamente no final do tempo que eles estavam de passagem por lá, viajando de férias, só que foi um dia que ele estava assim, pegou todas as bagagens, acho que eles iam para o aeroporto, alguma história assim, né? Foi. E ele disse que ele estava assim, muito cansado de carregar as bagagens, estava muito cansado de tanta coisa que eles tinham. Tem horas que a gente cansa de carregar. É, eles colocaram para fazer tanta coisa. Está tão pesada a vida. E também assim, tira férias, aí diz assim, olha só, amanhã de manhã a gente vai fazer isso, 11 horas a gente vai fazer isso, a gente vai almoçar em tal lugar, tarde a gente vai fazer no verão. Tem que tirar umas férias das férias. Das férias, mas isso acontece. Aí ele fala sobre isso, é interessante. Meu Deus. É, tirar as férias de férias, gente. Olha, pode ver, gente. Você tem uma coisa que eu detesto, não me convide para férias assim. Não é? Porque você tem que acordar às 7, porque o ônibus vai passar aqui, porque a gente vai em 5 lugares. Aí você fala assim, peraí, cara, eu quero acordar a hora que for. Eu estou, lógico que eu estou dentro de um contexto, mas não pode ser às 9, né? Será que eu tenho que ir nesse... Porque senão, cara, você tem que tirar as férias das férias. Chega mais cansado. Mas é. E sabe, hoje a gente precisa pensar o seguinte, a gente está aqui pensando em vários exemplos e tentando fazer com que você viva um convite de olhar o seu estilo de vida e perceber o que é que você pode, você pode. Às vezes a gente fica esperando que o outro faça, né? Estou esperando que A faça, que B faça, que C, que Deus venha e faça. Quando ele te deu toda a autoridade e capacidade para você mesmo fazer. De olhar para o seu estilo de vida e ver o que é que se pode fazer diferente. Por exemplo, tenho que pegar todo dia aquele ônibus para ir para o trabalho. Vai ser sempre essa tarefa. Mas por que não ir? Por exemplo, ouvindo uma mensagem, uma boa música. Por que não apreciar o que tem, de repente, árvores, né? Por que não fazer o que tem que ser feito, mas com um movimento mais suave e diferente? Solta dois pontos antes e vai andando, porque reclama que não faz atividade nenhuma. Vai de tênis, solta dois pontos antes. Aproveitar a viagem, né? Em vez de só chegar lá no ponto final, lá, né? E muitas vezes a gente fica aproveitando, né? A viagem, né? Vai, por exemplo, vai para Angra. Vai para Angra e fica só no foco. Tem que chegar, tem que chegar. Peraí, calma. Por que não aproveita aquele itinerário? A gente vai ficar planejando. Ah, dois anos e meia. Você sabe que eu, dentro desse contexto, desse papo, achei muito interessante, é um tema muito legal. Eu estou, não vou falar abolindo, mas, assim, eu estou tentando sair um pouco do carro. Eu coloquei na minha cabeça, em 2015, eu ia dar um descanso para o meu carro e para mim mesmo, né? Nesse trânsito terrível e tal. Então, você comentou aí de estar no ônibus e tal. Eu tenho pego alguns ônibus hoje. Se você me ver na rua, gente, sou eu mesmo, tá? Pegando um ônibus, eu pego um ônibus. Mas é muito... Não, porque o pessoal tem essa imagem. Não, a gente não pega ônibus, a gente vive dentro de uma redoma. Aí, tipo assim, tem um ônibus que sai do condomínio da minha mãe. O meu condomínio que eu moro no recreio, ele não tem ônibus, mas o da minha mãe tem. Eu pego o meu carro, vou até o condomínio e pego esse ônibus que eu vou para a cidade, vou para a gravadora, vou fazer algumas coisas. E essa oportunidade do ônibus, você comentou de forma excelente. Às vezes, eu estou parado, ele dá aquela parada e você vê uma árvorezinha, um arbustozinho todo florido. Eu tenho mania de colocar no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Aí, eu vou lá, tiro a foto e falo alguma coisa bonita. Às vezes, especificamente um texto bíblico ou alguma coisa que Deus me deu, não especificamente um texto bíblico. São as coisas que mais bombam na minha Instagram. Cara, que bonito. Falo assim, olha que beleza a natureza está. A natureza está do teu lado e a gente não consegue ver. Exatamente. A natureza está do nosso lado e a gente não consegue ver. Os nossos filhos estão do nosso lado e a gente não consegue ver. E a gente não consegue ver. Perfeito, perfeito. Eu tenho amigos, pessoal lá de Manaus, gente doida para vir do Rio de Janeiro, para vir aqui, para conhecer o seu quê. E só fica calculando todo ano, Ronaldo não tem condição. Então, quando vai ver o cálculo financeiro, para vir, aí eu fico assim. Às vezes, falo para a Giane, a Giane, a gente está do lado disso aqui. É. Moro nas férias. Você mora nas férias. Eu moro nas férias, né? É verdade. Moro nas férias. Moro onde todo mundo vem tirar férias. Tem um banco que fez uma ideia muito legal de colocar umas bicicletas no Rio de Janeiro. Muito bom. Eu achei sensacional isso. E olha como isso mobilizou pessoas para fazer isso que você está falando aí, de soltar alguns pontos antes, pegar a bicicleta e pegar no trabalho. Tem um quarteto, olha. Muito bacana isso. Sensacional. Tem um quarteto aqui na TV, lá na Twitter, aqui da Boas Novas, um quarteto que eu chamo de quarteto fantástico. São quatro moças que elas adoram vir degustar aqui as coisas no espaço feminino. E uma delas, um dia desse, estava fazendo uma coisa que eu acho assim fantástica. A emissora tem um jardim maravilhoso, né? É, muito bonito. Que a Celeste, a nossa diretora, cuida assim com todo amor e é um patrimônio maravilhoso. E ela estava lá, abaixada assim, tirando foto de detalhes, de flores, essa componente desse quarteto fantástico que eu estou dizendo. Sim. Essa capacidade é uma capacidade de Jesus, que é a capacidade contemplativa. Jesus, inclusive, pedia, né? Olha, contemple as árvores do céu, as árvores do céu, os vírios. A gente está perdendo isso, essa capacidade de contemplar, sabe? Ir lá e ver. Tem uma propaganda que dois amigos estão em um determinado lugar e viram assim uma cena fantástica de um determinado animal raro. E um dizia para o outro, um falava para o outro assim, vamos tirar agora, agora, vamos tirar foto e registrar isso. Aí ele falou assim, não, não vamos registrar, não. Vamos registrar só na nossa cabeça, vamos só curtir esse momento, sabe? Não vamos entrar assim numa obrigatoriedade de ter que fazer alguma coisa disso. Vamos só curtir esse momento. A gente está precisando um pouco disso, né? É verdade. Essa capacidade de contemplar o Bruno aí com a sua filhota nova, contemplando ali. Deixa eu investir tempo aqui, contemplando minha bebê, sabe? Deixa eu investir tempo aqui um pouco degustando essa comida. Por que comer correndo? Sabe, deixa eu degustar essa comida, sabe? Deixa eu apreciar essa viagem. Aquele chá de bisco, já que você toma, tem uma na suíter também que toma correndo, né? Tomar devagar. Vamos fazer as coisas mais devagarzinho, apreciando mais. Sabe por quê? Porque a gente fica com tanta pressa, corre tanto e depois não sabe nem por que está correndo. É, mas pastor, alguns valores foram perdidos também. Quer ver uma coisa boa? Maravilhosa? O quê, pastor? Que ajuda muito? É isso aqui, ó. Silêncio. Silêncio é bom também. Sim. Olha como é que é gostoso o silêncio. Nesse silêncio, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Porque alguém já estava mexendo na televisão lá para ver se deu problema lá em casa. O volô, né? Ó, com esse silêncio a gente vai para o intervalo e volta já. Muito boa. Só que eu já estava mexendo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.